Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a transferência dos arquivos de um projeto, por exemplo, de um site, para o provedor de acesso e vice-versa. Como você fazer o download de um site que está no ar para o seu computador. Lembrando que você precisa ter um domínio hospedado ou um servidor, pode estar em uma rede local, por exemplo, um servidor com FTP configurado, tudo certinho. Quando você contrata um serviço de hospedagem, por exemplo, no Wallhost, Kinghost, Central Server, etc., eles já te entregam isso tudo configurado, ok? Você vai receber um e-mail com os dados para acessar o FTP e outros serviços que você contratou, por exemplo, banco de dados, HTTPS, etc. Ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um pequeno roteirinho do que você precisa, certo? Vamos lá. Primeiro, você precisa saber o endereço. O endereço está sem acento aqui. Endereço. Endereço. Problema de configuração aqui no Mac. Endereço. Endereço. FTP do seu domínio. Ok? Segundo. Exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Exemplo. Vamos supor que o seu domínio é www.seudomínio.com.br. Ok? Como é que vai ficar o FTP? O FTP vai ficar assim. FTP.seudomínio.com.br. Ok? Depois você vai precisar do usuário de acesso autorizado FTP. Ok? Por exemplo, né? Um exemplo aqui, né? Pode ser seu domínio, nome do usuário de acesso. Seu domínio. Ok? Isso aqui quem vai te fornecer é o provedor. Você vai precisar da senha. Senha do usuário. Tá? Por exemplo, senha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá certo? Você vai precisar saber a porta FTP. Normalmente é a porta 21. Porta 21. Ok? Então, com esses dados aqui, você consegue acessar o serviço de FTP do seu provedor. Ok? Pra isso, você vai necessitar de um software. Ok? Cliente FTP. Os mais comuns, né? FileZilla. É um deles. CUT. FTP. É um deles. Tá? O mais comum aí é o FileZilla. Ok? FileZilla é esse aqui. Tá? FileZilla tem esse íconezinho aqui. Pra instalar o FileZilla, é bastante fácil. Você... Deixa eu mostrar aqui como é que você faz. Ok? Vamos lá. É só você procurar aqui, ó. Download. Download. FileZilla. FileZilla. Ok? E aí, tá lento. Clicamento. Clicamento. Ok. Então, você tem aqui, ó. FileZilla, por exemplo. FileZilla Client Download. Ok? É só fazer o download dele. E tem pra todos os sistemas operacionais. Mac, Windows, Linux, etc. CUT FTP, por exemplo. CUT FTP é o outro. CUT FTP. Tá aqui, ó. Download. CUT FTP. Você faz o download aí. O procedimento é o mesmo. A forma de usar é a mesma, né? CUT FTP. Ok? Então, tá. Vamos lá. Vamos fazer aqui um exemplo. Eu tenho... Aqui no meu... No meu HD... Tem um projeto de um site aqui. Tá certo? Então, eu vou subir esse projeto pra lá. Vou mostrar aqui onde que ele tá. Tá certo? Document. Documents. Vamos pegar aqui. Document. Document. Vamos aqui no document. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, pessoal. Sites. Tá aqui, ó. Site. Ok? Eu tenho esse projeto aqui. De um site. Eu vou subir esse projeto lá para o FTP. Tá certo? Como é que eu vou fazer isso? Vou carregar o FileZilla. Tá? Então, tá aqui. O FileZilla tá aqui. Tá carregado. Vou informar o endereço FTP. 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 MADO. FTP. 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 E aqui dentro. Esse lado aqui, ó. Tá certo? É o lado do site remoto. É lá no provedor. E esse lado aqui é o local. Porque aqui é o local. É a minha pasta. É o meu computador. E aqui é lá no provedor. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta aqui. Ó. Create new directory. Ó. Novo site. Tá certo? Tá criado aqui. Novo site. Eu vou deixar essa pasta aberta aqui. E aqui eu vou jogar. Eu vou fazer o FTP. Daqueles arquivos lá, né? Então, eu vou atualizar ele aqui. Parará, parará, parará. Sites. Ok? Sites. É esse site. Todos esses arquivos aqui. Tá certo? É só marcar os arquivos e arrastar eles pra cá. Ok? Espera um pouquinho e tal. Ele vai subir. Ok? Bem tranquilo. E depois que ele estiver no ar. Já tá disponível o processo via internet. Ok? O que eu preciso fazer? Preciso passar o nome da pasta. Novo site. Já terminou. 100%. Olha aqui, ó. Falha. Nenhuma falha. E 52 arquivos. Transferidos. Então, vamos acessar lá. www.marcomado.com.br Barra novo site. Ok? Tá aqui, ó. Novo site. Tá certo? Tá aqui no ar. O site tá aí. É um site apenas de exemplo. Tá lá. Tranquilo. Né? Agora, vamos supor que eu quero copiar esse site que tá no ar pra dentro do meu computador. Ok? Então, eu vou pegar aqui a minha pasta sites. Vou criar uma pastinha nova aqui. Ok? Pra manter o meu site. Não substituir o que tá lá. Eu vou criar uma pastinha aqui chamada novo site. Novo site. Ok? Vou clicar aqui. Abrir a pasta. No lado local. Eu abri a pasta. Tá certo? Né? Aqui. Eu volto. Né? O nível do meu diretório. E tem aqui, ó. Lá no site remoto. Tá vendo aqui, né? Remoto, né? Eu vou trazer esse cara pra cá. Tá certo? Né? Marco o conteúdo. Seleciono tudo, né? E trago ele pra cá. Ok? Ele vai fazer o download. Né? Se por acaso falhar, vai aparecer aqui, ó. Falha. Aí você vai olhar qual foi o arquivo que falhou. E faz o download novamente. Tá certo? Pronto. Agora o que que eu tenho? Se eu olhar aqui no meu sistema de arquivos. Vamos voltar aqui no site. Aqui é o novo site. O site tá aqui dentro. Essa pastinha aqui, ó. Novo site. Ok? Veio lá do meu provedor. E tem todos os arquivos aqui. Se eu precisar editar o arquivo. Se eu precisar fazer qualquer alteração. Né? Tá aqui o meu fonte. Se eu precisar rodar. Vou testar. Vou rodar ele local aqui. Rodando na minha máquina local. Tá aqui, ó. Ok? Consigo testar o site aqui sem problema nenhum. Tá certo, pessoal? Bom, uma dica em relação ao FileZilla muito bacana. É o seguinte, ó. Você conectou aqui, né? Tá conectado. Você salva. Você pode salvar. Você tem opção aqui. Deixa eu ver. Aqui. Você clica, né? Olha. Para salvar, tá? O seu... O seu endereço de FTP. Ok? Né? Então, por exemplo. Eu vou criar aqui uma conta. Novo site. Novo site. Tá certo? Né? Novo site. Vou colocar... O usuário... Marco Mado. A minha senha. Né? É... A minha senha. O endereço do host. FTP. Marco Mado. Com. Com.br. Ok? Marco Mado. Então, aqui, ó. Site. Marco Mado. Certo? Ok. Tá lá. Né? Então, o que acontece? Eu tenho agora aqui, ó. Novo site. Tá certo? Se por acaso eu... Eu... Desconectar. Vamos desconectar aqui. Desconecta. Tá desconectado, ó. Desconectado do servidor. Tá certo? Basta eu selecionar o site que tem a senha gravada. Conecta. Opa! Deu um erro aqui. Por quê? Deu um erro? Vamos ver. Deve estar faltando. Normal. Tá, 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 tá. Conecta. Algum errinho aqui. Vamos ver. Vamos ver o marco Mado. Né? Conecta. Aí, agora foi. Tava errada a senha. Ok? Então tá. Beleza. É isso aí. Quer ver só que legal? Vou sair do filezila aqui, ó. Né, ó. Vou sair do filezila. Certo? Agora eu vou abrir o filezila novamente, ó. Ok? É só vir aqui, ó. Novo site. Dois cliques. E ele conectou novamente lá. Tá certo, pessoal? É isso aí. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Acessem meu blog. Tá certo? O blog. Eu vou colocar aqui o endereço do blog. Pra quem quiser acessar lá. Prestigiar, né? Eu agradeço bastante. Cadê? 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 Onde que tá você? Blogs. Proprimar. Vamos abrir o blog. Fica mais fácil, né? Vamos lá. Pronto. Proprimar.comado.blogspot.com.br Não achou? Proprimar.com.br Acho que tá professor. Aí. Professor.com.br É isso aí, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.